Teu sorriso verde e nebria, entontece, desfacinação, tá bom? Dono de uma das vozes mais potentes do país, Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos depois de sofrer uma queda no apartamento onde morava, na zona norte de São Paulo. Segundo a assessoria do cantor, ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo ucraniano. A morte do cantor trouxe à tona os perigos dos acidentes domésticos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, 25 pessoas morreram por dia por causa de acidentes domésticos aqui no Brasil. Foram ao todo 9.300 mortes no ano passado. A queda é a causa mais frequente desses acidentes, principalmente entre crianças e idosos. Nas crianças, elas estão naquela fase de aprendizado, de caminhar. Então é comum ter uma perda de equilíbrio, uma marcha não tão regular. E aí eles são uma idade que sofre muito queda. O paciente idoso já seria o outro extremo. Isso acontece muitas vezes por fraqueza muscular e também até a falta de equilíbrio nas pernas. O paciente idoso, a gente demanda uma atenção maior porque eles podem ter algumas doenças, tipo a polineuropatia, que é uma atrofia dos nervos da perna, que leva a uma fraqueza que faz ele ter um menor equilíbrio, maior chance de sofrer quedas. As fraturas podem ser graves. A maioria das quedas do idoso acontece em casa, por vários motivos. Geralmente eles saem menos de casa. Então, e o local que eles mais fraturam, geralmente é o punho, porque quando vão cair usa a mão como uma proteção à queda. E pela própria fragilidade óssea, pela alta incidência de oxoporose nesses pacientes, tem um maior risco de fratura do punho, do ombro, da coluna e principalmente do quadril. Sendo dessas, a fratura do quadril grave, porque o paciente tem risco até de óbito numa situação de fratura do quadril. Mas o que fazer quando o idoso cai em casa? É prestar o primeiro socorro, identificar onde que está doendo, se tem alguma articulação que dói o quadril ou o punho, o ombro. Então, avaliar esse sentido. E também é bom ficar perguntando para o paciente para saber se ele ficou confuso. Porque o TCE pode dar uma dor de cabeça, o paciente ficar confuso, dá náusea, tonteira. Então, é bom sempre ficar relatando isso. E lógico, chamar, ou se o paciente tem dificuldade de locomoção, chamar uma ambulância para levar o pronto atendimento a um pronto socorro. Se tiver facilidade de conduzir e esse paciente conseguir se locomover, pode levá-lo, o próprio acompanhante ou o cuidador, levá-lo a um hospital. O médico ortopedista fala sobre como prevenir esses acidentes. O local que mais acontece queda é no quarto ou no banheiro e, geralmente, no período noturno. O paciente idoso acorda muito para ir no banheiro à noite. Então, o que a gente recomenda? Se for deixar a luz do banheiro ligada, porque ele vai ter uma facilidade para chegar no local, evitar tapete no quarto de qualquer forma. Ir no banheiro, ter o chão com piso antiderrapante. Corrimão no vaso sanitário e também no chuveiro. E no chuveiro também, se não tiver um piso antiderrapante, ter aquela tapete de borracha que evita queda. Casas que têm escada, degrau, mesmo que sejam dois degraus apenas, o ideal é ter corrimão também para ele ter um apoio e não ter o risco de tropeçar.